Eu não sei se eu passo daqui com esse time, velho. Eu não tava afim de trocar meu time, mas eu não sei se eu passo com esse. A Agatha tá muito chatinha, velho. Propodilo. Blast. Toma, né? Tá, tem Focosest. Outquake. A gente até tanca decentemente o Outquake. Pro Scalyrex, cara. Eu não tenho nada pra botar no... Scalyrex que é o problema, cara. Vai me dar um Spend Force aqui. Matou. Tá. Se eu trocar pra cá, vai mudar pro... Não, não trocou. Trocou pro Ivit, ó. Blast. Outro meu Blast. Beleza, agora eu vim. Esse bicho a gente tanca o Spend Force. Stone Edge. No Ivital. Toma ali. Toma ali outro. Aí morreu o Ivital. Tá, aqui agora a gente vai ter que sacrificar o Pokémon, velho. Tem que fazer. O Talhod aqui, eu acho. O Talhod. Nossa, o bicho da Neste Plot. Aí, complicou, né, velho? Complicou mais ou menos. Acho que o Joseph dá um Wicked Blow aqui, ó. Toma ali. Toma ali, toma ali. Não tem, cara. Não adianta Barry, velho. Não adianta. Toma muito dano. Ah, pelo menos o Darute chegou aqui, velho. E agora o Darute, vamos botar o Bolota. Ai, Bolota. Bota boa. Boke up. SB in. Tá. Será que ele vai bater agora? Vamos ver. Bateu com o Dream Punch. Estancou. Mano, por que esse bicho tá rápido, velho? Não entendi, mas tudo bem. Vamos com o Dream Punch, será? Power Whip não... Não matou, velho. Nossa, a gente estancou, velho. Deu bom. Deu bom naquela, né? Porque agora tem um... É, esse aí vai dar muito ruim. O bicho é um lutador, né? Será que o Joseph mata num Liquid Blow? Provavelmente não, mas... Não, não faz isso, cara. Não se bufa, não. Corre aí. Isso, velho. Boa. Tu também. Só um abraço. Aquele abraço pra ti também. Some daqui. Mano, o Shifu fez a boa demais, né? Fez a boa demais, velho. Eu não esperava que o Shifu fosse carregar tanto assim essa luta. Prolência agora, né? Vamos começar daquele jeito. Vamos começar... Vamos só atacar ele direto e vamos ver se vai dar bom. Provavelmente não. A gente sempre tem que adaptar a estratégia, né? Dioxys, Stealth Rock, obviamente, né? Vamos começar com isso. Psych. Tá. Dioxys é só pra botar Stealth Rock. É, já botou o meu Tau aí já, velho. Alert Power? Ah, deu pra dar um dano antes de morrer ainda. Tá bom. Muito bom. Vou botar o Machamp. Ah, tô com o Dream Punch, eu não botei de volta. Ih, trocou pro Fada, velho. Fada é isso? Ah, tem Bullet Punch. Alô, não dizem bom. Não, Call Me Mind não. Não, 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 não. Pode parar. Falou que deu um Judgment. Aquele dano gostoso. Meu choice, Stealth é o Joseph. Vai ter que ser... Ah, o Wicked Blow mata aqui. Impossível de tankar. Requaza. Vamos de Wicked Blow também. Ah, é a Mega, né, velho? Mano, tira bastante. Isso. Deu um dano bom. Dano dele. O problema é que eu não dou Outspeed nisso, cara. Com nada. Absolutamente nada. Nada. Só se o Bolota tankar um. Ah, Bolota. Ah, Bolota. Nossa, o Bolota tankou... Tancou de boa, velho. Que boassa. Quanto que será que o Bolota tira num... Será que dá um Burn? Toma ali. Receba esse Burn. E mais um Scout. Toma ali aí. Ah, me matou, mas morreu. Morreu junto. Bolota... Pesa boa. Vou botar esse aqui. Dual Shop? Toma. Ah, tankou bem o... Ah, Dragon Dance, velho. Hum, aí deu ruim. X-Termispeed não vai matar, velho. Não vai. Alouqueceu. Não, velho. Que isso aqui, cara. Primal de Alga. Sai fora, tio. Earthquake. Isso foi um crítico. Isso foi um crítico. Tá de brincadeira comigo. War of Time. Vamos lá. Blade. Blade. O que que vem agora? Dragonite. Vamos trocar pra cá. Ele vai me bater com um X-Termispeed, eu acho. Vamos ver. Tá, beleza. Vamos de Hyper Voice. Desce, mais um Hyper Voice. Ah, já bateu já. Vou botar esse aqui. Stone Edge. Tchau pra ti. Metal. Tá, vamos botar pra cá só pra poder trocar pra um Counter certo dele. Acho que uma Champ faz a boa nele, né? Brain Punch nele. Toma ali. Toma ali. Aqui dando... Mano, que dano bom. Que dano bom, véi. Dano bom mesmo. E não vai ficar pra tomar outro, véi. Então toma ali. Trocou, né? Ele troca. Corre quase ali. Ele gosta, tá? Tomou no... Mano, morreu no primeiro soco, morreu, véi. Que bom, véi. Então, chop tem o Metal aí também. Esse aí eu morro. Vou dar só um dano aqui antes de morrer. Agora, tudo cabe ao Joseph finalizar aqui no Poison Jab. Não, não finalizou. Não deu dano suficiente, não. Tomou, tomou, tomou. Morreu, morreu. Morreu. Agora vem... Primal de Alga. Agora que ele me tanca muito de boa, véi. Nossa, chama? Tá bom até. T-Power. Vai, Bolota. Acabe com ele, Bolota. Vai se brim mesmo. Não, não vai matar. Aí, véi. Acabou pra ti, mano. Acabou. Chegamos no campeão. Será que com esse time aqui dá? Começar assim mesmo. Vamos embora. Fala aí, meu parceiro. Qual é que é teu time? Começou com o Kyogre. Primal. Coisa boa, né? Leaf Blade, então, em ti. Quase morreu. É, o problema é que eu acho que eu não podia perder o... Eu não podia perder o Septyle, véi. Ele tem... Não, cara. Sai com esse bicho daqui, véi. Some. Nossa, é o Ultra Necrozma aqui, cara. Botão Geyser. Que dano balanceado, véi. Shadow Ball? Tá bom. Veja. O bicho dá só aquele dano gostoso, véi. Olha. Nossa, tankou um. Podia morrer, né? Podia ter morrido, né? Precisava ficar com um de HP? Não precisava. Outro Blow. Cara, é pra esse aí mesmo que a gente precisa do... Septyle, véi. É esse carinha aí mesmo. Eu flint. Renatus é... Incrível. É o... Tomou o mais absurdo do jogo. Bolata tankou. Vai matar. Não matou, mas Bolata tanka. É bom saber que ele tanca. Tá, só um pouquinho. Dá... Thunder Punch. Não matou. Tá bom. Agora a gente finaliza aqui no Mech. Tá gross. Voltar pra cá. Tomar um Bullet. Ah, como é que esse bicho me dá... É muito dano, véi. Tá o Joseph. Wicked Blow. Toma. Retor Mesh. Vai tomar um Bullet ainda. O Arceus agora vai dar... Extreme Speed. Tem que sempre gritar, né, cara? Sempre gritar. Burn. Ele não deu burn. Burn, véi. Amor de Deus. Será que ele me dá auto speed? Levei ele, véi. Bom, vamos de... Mc Punch. Beleza. Aqui. Leaf Blade. Não, não vai me matar, véi. Auto Sash. Toma, mano. Krozma. Aqui. Dragão. Dragão Shop. Toma. Ah, deu um danozinho bom. Será que eu mato ele, véi? Será que eu dou auto speed no caso do Moon Burling? Tô. Morreu. É, fui mal. Esse aqui também dou auto speed. Vou dar um danozinho antes de morrer ainda. Vai tomar aquele dano antes de... Dou auto speed nele aqui também, né? Krozma. Krozma. Toma, ali. Bicho forte, véi. Moon Blast. Toma, ali. Morreu. Tchau pra ti, maluco. Tchau pra ti. O que a gente ganha de bom? Tem pós-game ainda pra fazer, né? Eu acesar de Deus. Já não tava difícil o suficiente. Olha o time aí, véi. Tá bom. Timizinho brabo. Então é isso aí. Vamos continuar ainda no pós-game. Vamos ver o que tem ainda. Deve ter umas batalhas absurdas ainda pra fazer. Bora lá, então. A gente começa aqui como sempre. Parabéns por se tornarem campeão. Pela primeira vez eu posso dizer que tô orgulhado de você. Tem várias vantagens depois de virar campeão. Isso aqui a gente não tem problema. A gente ganha o dobro de dinheiro. Só aí. Só isso. Ah, na Encina Celebrate. Se eu tenho normalionzinho, o Z Celebrate. É, legal. Beleza. Agora a gente tem match, será? Pós-game? O cara tá vendendo ovo de novo aqui, ó. Bom, a gente tem que pegar até o level 100, né? Vamos matar uns Aldina aqui, né? Como sempre. Pegar o resto dos levels aí que faltam. Beleza, tá todo mundo level 100. Eu vou fazer uma coisa aqui que me ralou bastante na liga. Tá modesto. Esse aqui. Vamos botar pra tímide. Beleza. Agora tem... Pós-game é aonde, velho? Tá aqui no barco aqui. Pegar o barco. De barco pra lá. Vamos ver se falta alguma coisa pra gente. Vem aqui. Fala com essa mina aqui, né? Tá. A gente sempre procurando pra batalhas novas. Aniversário. Tem mais não. Não tem mais nenhum. Toma essa passagem aí pra se vai. Tripass. É isso aí, mano. Era isso aí que eu queria mesmo? Vamos lá, então.